Eu sou o Milton Leite e eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista, que beleza, do comentarista Mauro Betting. Que beleza e que fase é estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida. E se não for boa vai ser muito engraçada sempre com um craque como você, Milton. Alô meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Vamos dar agora uma olhada meus amigos nos dois times. Começam as emoções deste jogo. Começam as emoções deste jogo. Opa! Apareceu um chudão, mas saiu um lançamento. Regol para o goleiro. Não gosto dessas coisas aí não. Passou muito bem pelo alto. Fez uma falta ali, é bem perigosa. O goleiro respira aliado. Essa passou perto, hein? Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Que bolaça! Tentou marcar. Errou ali na saída de bola. Acabaram dando sorte. Ele está tentando por aqui. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Meteu de longe. Uma pomba. O Bressal inalbura o resultado. É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Era um presente para ele. Só tinha que agradecer. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Está certo. Está saindo pelo chão. Dificulta a defesa. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Que grande bola metida ali pela ponta. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Para mim, a falta foi bem clara. Realmente, o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Estava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Meteu o bico lá para frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Colocou a bola na frente. Chegou de carrinho para matar a jogada. Espetáculo de lançamento, hein? Acertou um passe cumprido. Opa, que belo lançamento. Cobraram o esquenteio curto demais. Mandou a bomba. Meu Deus! Será que ele vai ter outra chance como essa para empatar? Tem mais é de ficar bravo consigo mesmo, né? Não pode perder um lance desse, uma chance dessa. Que bolaça! Que bolaça! O juiz encerra o jogo. Foi só de um a zero. Mais um a zero. São três pontos. Fez o gol, evitou que o adversário fizesse. Tá bom demais. Todo mundo indo para casa. Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo. Vamos embora. Até porque hoje a pizza é por conta de Mauro Betting. Tchau, tchau. E aí Tchau isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.